Meu nome é Lucas Almeida, eu sou da S3 e essa é a prática de OCS. Aqui nós vamos mudar a plaga para a rede interna para a gente fazer essas configurações. Aqui, a gente vai reiniciar o sistema de HCP, rodando, e agora aqui o arquivo de HCP.conf. Dá para ver que a minha range é de 123 a 125 de IPs, e aqui no nosso cliente nós vamos dar IF.config, e aqui nós temos IP 123.